Oi pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo mostrando a floração da minha Maikai Mayumi e da Maikai Louise, só que a Maikai Louise floriu primeiro, então ela já está no finalzinho da floração e eu fiquei esperando para ver se coincidia das duas floria ao mesmo tempo, porque eu queria fazer um vídeo de diferença, de uma para outra, porque é uma pergunta que de vez em quando eu recebo, quando eu não tinha essas plantas, eu queria ter uma das duas, mas aí eu acabei tendo as duas e por coincidência as duas foi presente, de duas pessoas diferentes, no caso a Maikai Mayumi, que é essa aqui foi a Eliana que me deu, está lá a data, e a Maikai Louise foi a Malu que me deu, primeiro eu ganhei essa e depois eu ganhei a outra, olha só, as pessoas me perguntam qual a diferença da Maikai Mayumi para a Maikai Louise, olha lá, olha, uma diferença assim, que dá para ver rápido, é assim, o porte da planta, a Maikai Mayumi é maior, tanto o vegetal quanto as flores, já a Maikai Louise é menor, ela está toda, ela está com uma bolacha, eu tive que escorar ela aqui, para poder tentar mostrar para vocês, não posso nem mexer muito, porque senão ela cai, olha, ela é toda pequenininha, o porte dela, o vegetal dela, a minha mão perto, olha, ela é pequenininha, enquanto olha, minha mão perto da Maikai Mayumi, ela é bem grandona essa daqui, essa floração aqui, já deve ter uns 5 ou 6 dias que está aberta, pode ver que ela já está bem clara, porque ela vai fazendo isso, ela vai clareando, essa aqui, olha, começou a abrir hoje, essa flor aqui abriu já completamente, e essas outras estão no processo, olha, terminando de abrir, e essa aqui ainda está no comecinho, aqui ainda está colado, aqui ainda tem botão, e essa daqui, já deve ter para mais de 10 dias que está aberta, mas olha, a principal diferença na flor, a Maikai Louise é toda pintadinha, olha, ela é pintadinha, as sépalas, as pétalas, o labelo, olha, toda, toda pintada, olha, o labelo, está vendo, e ela por trás, olha, das pétalas e das sépalas, olha, é toda pintada, você olhando assim, olha, você vê o labelo pintadinho, e assim, olha, as pétalas e as sépalas, pronto, aqui é a Maikai Louise, está vendo, já a Maikai Mayumi, olha, só o labelo tem pintas, está vendo, as pétalas e as sépalas, olha, tudo lisa, está vendo, olha, mesmo na floração mais passada um pouquinho, do mesmo jeito, olha, deixa eu tentar mostrar, olha aí, está vendo, olha, o labelo todo pintado, e as pétalas e as sépalas lisa, então assim, a diferença que eu vejo aqui de uma para a outra é essa, né, ó, dá para ver bem, que a Maikai Mayumi só tem o labelo, é, pintado, e a outra é toda pintada, e o vegetal, né, que é menorzinho, olha só, é, aí eu queria ter só uma das duas, eu não queria nem ter as duas, até pela questão do espaço, né, mas aí Deus preparou, que eu ganhei as duas, aí foi bom, porque deu para mim perceber, né, de perto a diferença, porque, mas assim, cada uma tem sua particularidade, cada uma, assim, tem sua beleza, olha só, bem de pertinho, e olha aqui, ó, bem de pertinho, toda pintadinha, então é isso, pessoal, é, essa está na bolacha, adubação, ó, acima da planta, toda vez que molha, rega, essa aqui é adubação no cantinho do vaso, essa aqui está no vaso plástico, aí está sendo cultivada só com pedra e caquinhos de telha, olha só, essa aqui, quando eu fui amarrar ela, eu coloquei um pouco de esfagno aqui, está vendo, ó, e amarrei, olha só o enraizamento, que beleza, é, porque eu não posso mexer muito nela, para ela não cair, eu coloquei esse vaso aqui, coloquei até esse pedaço de carvão aqui para ajudar, mas é isso, eu acredito que tenha dado para vocês entenderem, é, assim, quem tem a dúvida, né, é, da diferença entre a Maikai Mayumi e a Maikai Louise, olha só, então, eu espero muito de verdade que vocês tenham gostado, certo, é, deixa aqui abaixo, o que é que você achou, né, da Maikai Mayumi e Maikai Louise, eu, particularmente, acho as duas, assim, encantadoras, e ainda mais que, como foi presente, né, aí, cada uma tem a sua importância, ó, essa aqui chegou para mim no dia 4 de fevereiro de 2020, e essa daqui chegou no dia 28 do 8 de 2019, ou seja, essa chegou primeiro, aí depois veio essa, certo, então, até o próximo vídeo, pessoal, qualquer coisa é só perguntar, não esqueça de curtir, compartilhar, deixar aqui abaixo seu comentário, né, que é muito importante a interação de vocês, e se você está passando por aqui, ainda não é inscrito, quiser se inscrever, seja muito bem-vindo, e bem-vinda, e é isso, pessoal, até o próximo vídeo, vídeo, qualquer coisa vocês já sabem, é só perguntar, tchau!